E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera o vídeo de hoje tá espetacular, então brota o like de vocês, se inscreve no canal e pessoal vê se o sininho está marcado, se não tiver marcado você desmarca e marca novamente, faz tudo aí pra deixar o sininho ativado tá galera? Tá vendo aqui ó, tem esses pontos de pacote de exploração aqui que custa um dinheiro tá, mas tubarão não vai gastar dinheiro nessas paradas aqui tá, vou mostrar pra vocês aqui, eu juntei algumas coisas aqui no jogo aqui e vou tá fazendo junto com vocês aqui ó, tá vendo, juntei 3 aqui, juntei essa daqui galera, que era aquela do invasor, não vou abrir ela agora tá, não vou abrir ela agora, vamos abrir essa daqui, nova habilidade disponível galera, que é pra pedreira, nós vamos invadir depois a pedreira nível 3 ó galera ó, Experiência de exploração, da experiência de exploração para a área atual, isso aqui ó, minério de ferro, você pode receber um minério a mais quando minerar ferro, isso aqui é muito bom tá galera, o ferro é bom demais, isso aqui não lembrou, foco, você tem mais chance de ver um evento especial no mapa, opa, isso é bom hein, Essa fogueirinha aqui é o que, mania de limpeza, o curso, ah, isso daí é bom tá, aquele palhaço ela fica cuspindo na gente ali, pode ser que ajude demais tá, isso aqui é atadura, paramédica, atadura, recupera a vida mais rápido, é, recupera mais vida, show de bola, isso daqui é o amizade do animal, você aprende a evitar animais perigosos e explorar regiões montanhosas, show de bola, e esse daqui é o que eu quero tá galera, é o bolseiro tá, você ganha um espaço de acesso rápido a mais, né, explorar regiões montanhosas, tá galera, ela deve abrir alguma parada aqui no campo aqui, então vamos lá, nós temos 5 opções aqui ó, cachorro começou a latir, vamos lá, bolso, 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 opa, hum, passou direto ali, ah, sempre no minério né, sempre no minério, vamos de novo aqui galera, vamos de novo aqui, ver se a gente consegue alguma coisa aqui, vamos botar um aprender aqui, beleza, deixa eu ajeitar uma paradinha aqui ó, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, veio parada de atadura aqui, olha isso, vamos botar um aprender aqui de novo galera, vamos ver se a gente vai ter sorte agora, cara, quero bolseiro, isso aqui ó, bolseiro, bolseiro, clica em cima do bolseiro, vou ver, atadura de novo galera, que isso, 4%, vamos ver aqui, aprender de novo, falta uma só, ó, pensamento positivo, bolseiro pro papai, bolseiro pro papai, Ih rapaz, foco, foco, vamos no último aqui, não estamos com sorte galera, não estamos com sorte, mas é difícil aqui o bolseiro né, não tem jeito, deixa no comentário que já conseguiu o bolseiro aí, deixa no comentário aí pra ver aqui, ih, atadura 3, já estamos com 6% galera, estamos com 6% de atadura aqui, vamos ver nosso personagem aqui como é que tá aqui, vamos ver aqui ó, passeio aqui ó, motocicleta, andador, atadura de 5 galera, 5, a gente já consegue aumentar legal, É o minério, pau, foco, beleza, vamos lá galera, vamos lá pedreira lá, vamos buscar lá que a gente precisa muito de subir nossa, nosso XP boladão aí pra gente poder ficar como? Insano né galera, insano, tem que jogar galera, joga direto pra vocês conseguirem subir a habilidade de vocês tá galera, tem que jogar direto, faz como tubarão, tubarão tá jogando direto aí, vamos colocar um correio aqui, vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que aqui a gente é A cara de pescoço galera, postei dois vídeos hoje, se você não assistiu, assiste o primeiro vídeo galera, tá espetacular, é aquela shotgun, a espingarda automática galera, dá uns 500 danos por segundo, é topzera, mas se você não viu, corre lá pra ver hein galera, corre pra ver porque tá épica, épica mesmo aquele vídeo lá, beleza, vamos lá, vamos lá esperar entrar aí, de boa né, e a gente tem que tomar cuidado aqui galera, tem que tomar cuidado aqui, Vamos ver quantos de XP, a gente tem meia meia ainda galera, a gente de repente sobe alguma coisa aí tá galera, tá dando a travadinha aqui, beleza, tá dando a travadinha o jogo, nem sempre é alegria né galera, vamos lá, pega essa pedra aí, vamos de miudinho aqui né galera, vamos no miudinho, como sempre a gente faz, não sei se pra vocês vai aparecer assim o jogo travando tá, mas pra mim tá osso, tá carne de pescoço beleza, e vamos que vamos galera, vamos que vamos porque Quem tem dinheiro né galera, pode gastar no jogo aquelas paradas ali de boa, eu infelizmente não posso gastar, porque eu não tenho dinheiro tá galera, arranca aí o cucurucu dele aí, não arrancou, não arrancou, ó, do jeito que tá o jogo aqui vai complicar pra mim tá galera, poder fazer de boa aqui nossas missões aqui, beleza, vamos lá ó, vamos ver, já era Cambalhotou mano, beleza, beleza, vamos trocar logo essa arma aqui galera, vamos trocar logo essa arma aqui, porque ela tá zoada, beleza, ela tá zoada, eu vou fazer o seguinte, vou botar a katana, que a katana ela é mais rápida, ó, até o boneco corre mais, tá, pelo menos pra poder fazer essa maratona aqui, a gente dá uma corridinha com a katana, beleza galera, então vamos lá, vamos lá de boa, no miudinho, no sapatinho, tomara que não venha o big one né galera, se não vier o big one, tá de boa, Ó, cuspiu, já era, já era, vai capotar, o que que acontece aqui, o esses verdinhos, cara, tá mais rápido galera, tá mais rápido, vocês viram ali, se ele viesse dar o segundo cuspe ali, já era, ia com certeza, o que que tá vindo aqui, o lobão, lobão, lobão aí ó, tá vindo aí ó galera, show, cadê, não tem a carne dele né galera, não tem a carne dele aqui, do lobão, mas temos três, três saravaida nele lá, beleza, vamos lá, de boa, de boa, Na disciplina aqui ó galera, nossa intenção aqui é, é detonar de boa o, o mapa inteiro né, detonar de boa, já era, essa carninha aí a gente precisa, tá, vou ter que fazer um vídeo aí galera, farmando uns itens aí, muito importante no jogo pra gente, tá galera, muito importante no jogo pra gente, beleza, Beleza, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo que aqui, a gente é insanidade galera, a gente é insanidade, beleza, pedra pra caraca aqui galera, e o big galera, e não, não é o big não, galera, meu jogo fechou sozinho tá, não sei se é por causa desse estravamento aqui, que ele fechou, entendeu, não sei se, pelo menos aquele lobão ali não apareceu ali, rapaz, tá acontecendo com vocês também galera, vira e mexe eu tô jogando aqui, o jogo tá travando cara, tá desligando, Cara, essa atualização veio meio a meia boca aí, tá galera, veio meio a boca, veio zoada, tá, ó, vem um verdinho ali ó, vem um verdinho ali, já era, três, arrancamos o cucurucu dele com violência né, que a gente é violento, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, ó, veio outro verdinho aqui, show, já era parceiro, toma, caiu aí ó galera, caiu, Meia nove de XP em meia nove, quanto mais você vai jogando, vai farmando, vai ganhando as experiências aí, mesmo você não utilizando elas, o jogo vai te dificultando tá galera, o jogo vai te dificultando, você conseguia 115 de porcentagem aí, agora você consegue 7, 10, cai demais tá galera, cai demais, Quando, quando, quando você, deixa eu comer uma parada aqui galera, pra gente subir essa parada aqui, show, ia lá, ia lá, ia lá, pega ele, pega ele, pega ele, hi, 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 pega ele aí ó, isso, briga aí, vamos ficar olhando, toma, vai, 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 e ela correu galera, ela correu, que porra é essa, correu da gente? Ah, moleque, a gente é brabo mesmo, botou os verdinho pra correr galera, corte o pino gordão, show, pega aí ó, mete o pé, caraca, botamos os verdinho pra correr galera, botamos os verdinho pra correr, matamos o, ah, moleque, foi top galera, foi top mesmo, mancamos o cucurucu aí ó, galera, pega tudo aí que tem direito aí ó, caraca, botamos pra correr bonito mano, vamos ver o que esse palhaço tem aqui, Tem nada de bom aqui cara, essa arma aqui é boa, vamos pegar isso aqui, isso aqui, e vamos beber essa água aqui, show, vamos lá galera, vamos lá, he, 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 correu bonito da gente os verdinho mano, vamos ver aí ó galera, vamos ver se a gente coloca alguma coisa aqui, vamos colocar essa arma aqui, essa arma aqui vai ser útil tá galera, vai ser útil no jogo, beleza? Vamos pegar aquele gordão ali por trás ali, eu acho que é o gordão, né não, é o sim, é o comunzinho aqui ó, show, a gente prega, vamos pegar esse peru de natal aqui, de boa, show, vamos lá galera, vamos lá, vamos sapecar geral agora, que a gente fez aquela maratona ali ó, agora a gente vai pegar eles por trás aí de violência tá? Vamos pegar ali ó, vamos pegar ali ó, vamos arrancar o cucurucu aqui ó, que tu barra, ha, 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 moleque, olha quantas pedras tem aqui galera, ah, já sei por que que tem isso aqui galera, já sei, é porque nós subimos a experiência galera, nós subimos a experiência aí, ah, dei mole ali, pensei que tinha calculado certo aí, show, arrancamos as pernas dele agora, foi, foi de boa. Pelo menos não sujou a gente né, vamos pegar logo esse candango aqui galera, vamos pegar logo esse candango aqui, show de bola, sapeca ele, arranca o cucurucu dele aí ó, vamos lá, vamos botar a arma aqui galera, vamos botar essa arma aqui ó, show, tem um ali em cima, tem um ali em cima, vamos pegar logo ele por trás ali, caraca é muita gente aqui cara, toma, e ela veio o que aqui? É um verdinho galera, toma, quebrou aqui a arma, a gente pega outra aqui, toma bonito na fita galera, toma bonito na fita aqui ó, tem um ali ó, se eu não me engano esse daqui é comum, é um lobinho, é um lobinho, pô que mole hein, entrou na frente ali, deixei no automático aqui, beleza, show, caraca, pega esse grandão logo aqui né, Rapaz, minha vida tava indo pro beleléu, eu nem vi hein, vamos ver quando ele vai tirar de sangue dele aqui ó, 135 galera, 135, mais duas, já era, arranca ele, voou longe malandro, voou longe, olha isso, hi 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 hi, cadê aqui, aqui tinha um candango aqui galera, Será que é um sobrevivente aqui, que tava querendo farmar nossas paradas aqui? Eu acho que era hein galera, um sobrevivente aqui querendo farmar, ali, ali, paradinha ali ó, esperando a gente, ali ó, lobo raivoso, show, show, vamos pegar aquele outro ali, vamos pegar aquele outro ali, aí eu vou encerrar o vídeo tá galera? Vou encerrar o vídeo, e olha lá, ele viu a gente? Que isso moleque? Aí não, aí não, vambora, vambora, 76 galera, subimos pra caraca aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa pra cá tá galera? Vamos ver se a gente consegue zumbi pra cá, tem um zumbi ali ó, vamos pegar logo ele, é um grandão galera, é um grandão aí ó, vamos completar 100% aqui ó, caraca galera, quase viu? Que merda que a porra daquele viado ia fazer ali, né gente? Afundei ele, afundei ele galera, afundei ele, galera acabou aqui, matei todos os zumbis, e agora eu vou farmar essa floresta, essa pedreira imensa tá galera? Pra subir mais um, uma habilidade aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, fui!